Existem 6 recipientes crípticos espalhados por Lies of Pi e 5 deles contam para o troféu Explorador Veterano. Além desses 5, existe um recipiente extra que não conta para o troféu, mas mesmo assim eu também vou incluí-lo aqui no vídeo para ficar completo e a gente ter aí todos os 6 à nossa disposição, beleza? Então galera, vamos começar pelo recipiente críptico trabalhado que também é o primeiro que a gente encontra na campanha. Para chegar até ele, a gente vai partir do 4º capítulo, 3º Stargazer, Capela da Catedral de São Frangélico. Esse recipiente vai estar dentro de uma passagem secreta, então vou deixar aí a rota completa para vocês para liberar primeiro a passagem e depois a gente vai lá pegar o recipiente. Catedral de São Frangélico, Capela da Catedral de São Frangélico. Catedral de São Frangélico. Catedral de São Frangélico... O que é isso? E pronto galera, passagem liberada, agora é só descer e pegar o recipiente que vai estar num baú E pronto galera, passagem liberada, agora é só descer e pegar o recipiente que vai estar num baú Tepalhado obtido, agora é o seguinte, nós vamos voltar para o Hotel Cratch, beleza? E vamos levar esse recipiente para o Venene, ele vai decifrar o recipiente e vai dar para a gente a pista para o Enigma Então a gente seleciona aqui, decifrar o recipiente críptico e na sequência entregamos para ele o único que a gente tem Que foi esse aí que a gente coletou durante o vídeo, beleza? Agora ele vai nos devolver uma foto, a gente precisa ir até esse local da foto e acertar esse boneco aí que está pendurado Para cair a próxima pista E bom, o local da foto galera, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês Segunda região do jogo, Prefeitura de Cratch A gente vai partir daqui e basta arremessar aí qualquer item que vocês tenham que seja arremessável Ou então usar alguma arma que atire para acertar o boneco Então já vai cair o item que está nele, que vai ser a segunda e última pista para esse Enigma E pronto galera, para finalizar agora esse recipiente, basta ir até esse local indicado na foto E ele também fica aqui na segunda região, nessa área que eu estou mostrando para vocês Dentro da casa, na Avenida Elysium Bem perto desse Stargaze aqui já é o local, beleza? E só um detalhezinho importante, é que não adianta pular direto para essa parte e vir aqui e abrir a porta Porque ela só abre se você tiver feito o passo a passo e coletado todas as pistas, tá certo? Por isso eu mostrei para vocês todo o caminho antes de chegar aqui E dentro do cofre a gente pega as recompensas desse recipiente críptico Que vão ser um quartzo e a roupa de caça do Doutor Coruja Essa que eu estou mostrando para vocês agora no vídeo O próximo galera é o recipiente críptico cravejado A gente consegue pegar ele no capítulo 6, partindo do terceiro Stargazer Entrada da casa de ópera Estela Daqui em diante, só seguir a mesma rota do vídeo E só um detalhe, para você que está vendo esse vídeo Mas ainda não passou por essa região do jogo Ao chegar nessa área, essa porta aqui que eu estou passando por ela agora Vai estar fechada Porque esse é o caminho que serve de atalho para o chefe Então basta você ir explorando naturalmente essa região Que vocês vão chegar até o chefe E consequentemente vão liberar esse atalho, tá certo? E pronto Pronto galera, agora que nós pegamos o recipiente críptico cravejado É só voltar até o Hotel Pratt e entregar esse recipiente para o Venine Ele vai tirar daqui de dentro a pista para a gente encontrar o tesouro que está escondido Que vai ser mais um set para o nosso personagem, beleza? Então galera, está aqui, ele entregou para a gente a pista E agora tudo que nós precisamos fazer é ir até esse local aí da foto E para chegar lá, a gente volta bem para o início da campanha Nós vamos viajar para a primeira região Para a praça da estação central de Pratt E daqui em diante é só seguir o mesmo caminho aí do vídeo, beleza? E aí E aí E esse local aqui galera é o mesmo da foto que veio no recipiente Agora é o seguinte, para conseguir pegar a recompensa por ter completado o recipiente A gente vem no menu de gestos e vamos escolher a opção de gesto Olhar para o chão Fazendo isso nesse exato local aqui que é o mesmo da foto O jogo vai nos entregar aí as recompensas Por ter concluído o recipiente críptico cravejado E assim a gente obtém o set do redimido Então galera, esse aí foi o segundo recipiente Bora lá para o terceiro Seguindo então para o próximo galera Que vai ser o recipiente críptico antigo Quando a gente chega no capítulo 8 Partindo do quarto Stargazer Que é a Ponte do Pântano Inóspito Nós vamos encontrar bem aqui perto Um NPC chamado Hugo, o Explorador Inexperiente Conversando com ele nós teremos a opção de diálogo Sobre o Tesouro Descoberto Selecionando ela, o Hugo vai nos entregar o recipiente críptico antigo Agora é só levá-lo para o Verlini decifrar E nos entregar a pista de onde está esse tesouro E pronto galera Agora que o Verlini decifrou o recipiente para a gente Ele nos entrega a foto com a pista de onde vai estar o tesouro E o local marcado nessa foto aí Fica na quinta região do jogo No primeiro Stargazer Caminho do Peregrino Agora vai surgir um NPC que não existia aqui antes E a gente precisa ir até ele e conversar para ganhar uma chave E pronto galera A chave que a gente acabou de pegar é dessa cabana que está bem do lado E aqui tem um detalhezinho É uma armadilha Então a gente entra bem pelo canto aqui Para evitar pisar ali no meio e cair na armadilha Assim o chão não vai quebrar Se por algum acaso você pisar na armadilha e o chão quebrar É só dar a volta ali por dentro É bem curtinho, vocês já vão sair do lado de fora de novo Só voltar aqui e pegar o tesouro E aqui está, a gente pega o amuleto da vida mais um O próximo galera é o recipiente críptico enferrujado Ele pode ser obtido através da compra com o NPC Polendina Que fica aqui mesmo no Hotel Pratt No entanto, para que esse item apareça aqui na venda É necessário antes entregar três caixas de suprimento Para esse vendedor Então vou mostrar para vocês a localização de cada uma dessas caixas A primeira fica no capítulo 4 A gente vai partir do Stargazer Biblioteca da Catedral de São Frangélico Daqui galera a gente vai fazer o caminho Retornando pelo mesmo elevador Que trouxe a gente a primeira vez até essa área Agora a gente vai subir Inclusive é até provável que a maioria de vocês Já tenha coletado essa caixa de suprimento Porque ela é bem facinha de ver Mas de toda forma para o vídeo ficar completo Estou mostrando a localização aqui para vocês Para mim ela já estava aberta Porque eu também já tinha coletado Mas é esse item aqui Caixa de suprimentos de Cratt A próxima galera Fica no capítulo 7 A gente vai partir do Stargazer Que libera ao derrotar o chefe dessa área Que é a sala de reuniões da grande exposição E essa caixa de suprimento aqui Também é bem facinha de ver Acredito que a maioria de vocês já tinha coletado antes Mas de toda forma Também vou deixar aqui a localização para vocês Beleza? Bem do lado da escada Nesse baú aqui Que já está aberto Porque eu também já tinha pego antes Vocês vão encontrar a caixa de suprimentos De Cratt Robusta Essa foi a segunda Que a gente precisava A terceira E última galera É acessível no capítulo 9 E a gente vai partir Da Rua Destruída Que é o quarto Stargazer Dessa área E daqui em diante Só seguir a mesma rota Que eu vou deixar aí para vocês Que eu vou deixar aí Que eu vou deixar aí Que eu vou deixar aí E pronto galera, essa era a última caixa de suprimentos que a gente precisava Entregando todas elas para o NPC vendedor lá do Hotel Prats Vai ser liberado aqui para a gente o recipiente críptico enferrujado Custando mil ergos Agora a gente compra ele e leva para o Venine decifrar esse recipiente Assim a gente vai ter a pista do local onde está o tesouro e podemos finalmente ir até lá E agora tudo que a gente precisa fazer é ir até esse local aí da foto Antes essa caverna ficava fechada, mas agora que a gente já decifrou o recipiente críptico Ela vai abrir automaticamente E ela fica no capítulo 8, no quarto Stargazer Ponte do Pântano Inóspito Partindo daqui é só seguir o mesmo caminho do vídeo até chegar no final dessa caverna E aí 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 E pronto galera, depois de todo esse trabalho a gente finalmente abre aqui o pofre e pega a recompensa final Concluindo o recipiente críptico enferrujado E com ele, além de um quartzo, a gente recebe a roupa de caça do gato preto O quinto e último recipiente que a gente precisa para pegar o troféu Explorador Veterano É obtido no capítulo 11, partindo do Stargazer Fenda Partida da Abadia Ark Daqui em diante, só seguir o mesmo caminho do vídeo para pegar esse recipiente Música E agora que a gente pegou o recipiente críptico, basta voltar no hotel craft e entregar ele para o Venini Que vai decifrar e nos devolver uma foto com a localização que a gente precisa aí para finalizar esse recipiente críptico No entanto galera, antes de ir para esse ponto aí da foto, a gente precisa ter a espada Banquete Gélido Essa que eu estou mostrando aí para vocês Essa espada aqui é obtida trocando a alma do chefe campeão Vitor, que é o boss do capítulo 7 Com o Alidoro, que é o NPC que troca a alma de chefe pelas armas únicas Se você já tem essa espada aqui, beleza, pode pular essa parte aqui do vídeo Se você ainda não tinha pego essa espada, a gente vai precisar ir até o Alidoro E a essa altura do jogo, ele não está mais aqui dentro do hotel craft Agora a gente vai encontrar ele no capítulo 10, no segundo Stargazer Que é o campo de combate da relíquia de Trismegisto Partindo aqui galera do Stargazer, a gente sai pela lateral Que é o único caminho possível para avançar E bem aqui na parte de cima, a gente vai encontrar o NPC Alidoro E aí é só trocar a alma do campeão Vitor pelo Banquete Gélido Que é a espada que a gente precisa E se por algum acaso você matou o Alidoro nesse ponto aqui Porque dá para fazer essa escolha aí durante a campanha Quem vai estar vendendo essas armas é o NPC Hugo E ele fica lá dentro do hotel craft No mesmo ponto que o Alidoro ficava Então vocês tem aí essas duas opções Dependendo das escolhas que fizeram Enfim galera, agora que a gente já tem a espada Nós vamos voltar para o capítulo 9 E vamos partir do Stargazer Apartamento Abandonado E vamos seguir até o local da foto que veio no recipiente críptico Basta aí fazer a mesma rota do vídeo E pronto galera, chegando nesse ponto Nós vamos ver um vendedor E para que ele entregue os itens que a gente precisa Para finalizar esse recipiente críptico A gente tem que equipar a espada Banquete Gélido Foi para isso que a gente trocou a alma do campeão Vitor Por essa espada, beleza? Basta equipar ela e conversar com o vendedor Vai aparecer aqui a opção de mostrar a arma É só selecionar ela E pronto, assim a gente conclui o recipiente críptico mecânico E vamos receber uma pedra de quartzo E também um traje Que vai ser a roupa de caça da Raposa Vermelha E nesse momento vocês vão liberar o troféu explorador experiente Porque apenas esses 5 recipientes crípticos contam para o troféu Mas como eu disse lá no começo do vídeo Existe um sexto recipiente Que é secreto e não conta para o troféu de todos os recipientes Como eu já tinha dito para vocês No entanto, mesmo assim, vou deixar ele aqui no vídeo Para ficar completo e quem quiser pegar Poder aí ter todos, beleza? Enfim, galera, no capítulo 10, partindo do segundo Stargazer dessa área Que é o campo de combate da Relíquia de Trevejisto Logo do lado de fora dessa arena aqui Nós vamos encontrar mais uma vez o Alidoro E se você fez ao longo da campanha A questline dele com a Eugine Que é aquela garota ferreira Que melhora as nossas armas Lá no Hotel Krat Nesse ponto aqui da campanha Você terá a opção de matar o Alidoro E só tem essa opção para quem fez a quest, tá? Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui no canal Vou deixar o link na descrição Para quem quiser passar lá e ver, beleza? E bom, se vocês matarem o Alidoro nesse ponto Ele vai dropar o recipiente críptico de Alidoro Agora basta levar para o Venine decifrar E diferente dos outros recipientes Esse aqui, após o Venine decifrá-lo A gente recebe apenas uma carta Não é necessário ir a local nenhum do mapa, beleza? A gente só vai pegar essa carta E entregar para a Eugine A ferreira que está bem aqui na nossa frente Fazendo isso, vai ter a opção de contar para ela A verdade ou não E nós vamos selecionar a verdade Dizer para ela que o Alidoro era, na verdade O irmão dela Fazendo isso, ela vai ter ali um diálogo com a gente Depois, basta recarregar essa área Descansando no Stargazer Aqui mesmo do Hotel Krat E voltar até a Eugine Para finalmente pegar a última recompensa Desse recipiente críptico Que vai ser um disco E além disso Vocês também vão receber o troféu Pela questline da Eugine Que se chama A História de uma Estranha Garota Enfim galera Esses aí foram todos os recipientes crípticos De Lies of Pi Eu fico por aqui Valeu, falou E até a próxima Valeu! Tchau!